Você tá de brincadeira? Me vale a memória. Você pode usar o tempo de transporte, não pode? É, mas eu... Eu não tô conseguindo. A terra está longe demais, não consigo sentir o que é de ninguém. Não é pra desculpa, sua rapada. Vê se coloca mais vontade nisso enquanto o que deles agora. A terra está dizendo que a gente ainda vai ter que extrair e reciclou todos. Parece que o sol do cu ainda vai levar um tempo até chegar até aqui. Então vamos acabar com esses tempos e se repita breve, grande prisa. Muito bem. Quando o sol do cu chegar neste planeta e vir todos os seus amigos morrem...